Isto. E depois sou o acorde de Lá maior. Ora bem. Zero. Quinta corda. Como se estivessem ali na tablatura. Zero. Três. Zero na terceira. Cinco na terceira. Três na segunda. Sete na segunda. Três na segunda. Zero na segunda. Cinco na quarta. Um na quarta. E depois retorno. Isto. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, um. Dois, três, quatro, cinco, seis, um. Dois, três, quatro, cinco, seis, um. Dois, 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 dois, três, quatro, cinco, seis, um. É praticamente o mesmo desenho, só que ao invés de começarmos em Dó natural, começamos em Dó sustenido. Não se esqueçam de ir também ao Dó sustenido aqui, ao invés de fazermos 5-1, fazemos 5-2. Recapitulando, menor, certo? Mais uma voltinha devagar, vou-me inclinar um pouco para vocês verem melhor. Música 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 Música